Só vai pecadão, pecadão, grandão, vai pecadão, pecadão, grandão, vai pecadão, pecadão, meu deus do céu, pecadão, grampum, 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 grampum Foda-se! Ai! Covarde não! Covarde não! Foda-se! Aí tá jogando o que está! Tá criado? Tem um aqui, tem um aqui! Onde está? Onde está o covarde? Aqui fora, João! Entra para dentro, João! Tô... Não, 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 não! Tá indo pra aí, tá indo pra aí! Vai, Lampião! Vai, Lampião! Pega ele pelas costas, diabo! Pega ele pelas costas! Pega ele pelas costas! Que isso! Nó de zoom isso! Eita aí, treta! Caralho, velho! Vocês estão em vale-play e o cara quer pra gente! Toma no peito! Tem uma dosada, velho! Ah, levanta ali, Gabriel! Levanta, Gabriel! Deixa essa aí me fazer pra mim, velho! Vou pegar a missão 1, mas eu gosto! Tem kit ou não, velho? Pô, matei 3 caras de 12 aqui que você tinha que ver, velho! Que eu matei os caras, velho! Ele dá um lança no voo do espeito, velho! A 12 cantou aqui, viado! O cara de M4, porra! M4 e capa 3, o cara tava, viado! Cê vira? O cara sortou, deu da porra! Pô, Deus! Só o único casal que deu foi que a 12 deu de cara com ele! E a 12 não perdoa, meu negão! A 12 pega, pega pra arrancar! Toma o kit aqui, Lampião, caralho! Mano, só o voo tá muito baixo! Olha o teu, olha o teu aí! Olha o teu aí, vê se tá de chugueras! Ô, Zé Henrique, cola lá no Discord lá, mano! Mano, fica de olho aí, velho! Vamo, vamo, vamo chorar no teu, vai! Costa! Costa, 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 costa! 300! Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem! Que isso, mano? Que isso, mano? Vem tiro passando aqui o varado! Me acertaram? Me acertaram, Gabriel? Foi da frente, da frente e de trás, né? Tô vendo o covarde! Tão naquele... 345! Tem dois! Ah, Mizinga, mano! Calma vir aqui! O que eles tão, mano? Covarde! 345! Nesse segundo andar! Primeiro andar, né? No hotel laranja aqui? No hotel laranja aqui? Não! Lá na frente, mano! Lá perto do prédio cinza! Oi! Desculpa! Que isso aí? E aí? Eles finalizaram o L, véi! Levanta, boneco! Ah, meu boneco tá ali! Fazer role P, boneco, fica da puta! Tomei uma dosada no meio do... do olho! Tô vendo eles, mano! Eles são na casinha lá embaixo do hotel cinza... do prédio cinza lá, pô! Tomei uma dosada no meio do... Passaram para o prédio cinza Ô, louco, eu não sabia dessa Coisinha não, dessa roupinha não Eu não sabia, velho Não, pô A arma de tirar feijão da porra, velho, olha, o cara vai fugir ainda O que os caras estão fazendo? Mano, por que ele deu uma volta no meio da room, um círculo assim, no meio da room assim e voltou, você viu, velho? É bote, mano Era, mano, mas tinha dois andando junto, tava dentro da casa, loteando, porra Sei lá, velho Fica vendo, seu amigo dele não vai aparecer ali, então Eu tava vendo eles, eu tô olhando eles desde a casinha lá, viado Eles entraram na casa, lotearam a casa e tudo, eu tava vendo, eu tô assistindo eles Os caras tão... os caras tão... os caras tão... o ginásio tem dois No ginásio tem dois? É É lá, Navião? Tô afim de lá Hum? Tô afim, agora tô com pouca bala, bala B Bora, covarde, a gente pega a bala deles Ai, ai, ai Tô pro lado também Lá no pé de azul do meio pequeno Imagina lá do meio Ah, viu, já, né, barato Tá Vamos pegar os caras da costa primeiro no pé, ó Vai dar nas costas da gente aqui no pé, ó, hein Vem no pé, ó, vai dar nas costas, velho Tô aqui dentro, tô ouvindo o passo deles Vem no pé, ó Tô vendo, tô vendo Aí, braaco, tá aí do seu lado aí, ó Em cima? Não, não, de baixo, não, de baixo, de baixo De baixo? É bom que eu pego esse pouquinho Então, eu pego um No pé, já pego um, beleza Não peguei outro, não peguei outro, não peguei outro, foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo. Eu meti barro na tua canela, baraca, por que você não terá um cara? É uma drapeza? Opa, cheiro. Lá no posto, lá no posto lá, Lampião, é player. Entendeu nem no posto, Lampião. O posto aqui? Maraca, você quer me dar... Corre o motel, corre o motel, corre o motel, corre o motel. Motel, Lampião, 120. Cuidado aí, o Gabriel, ele vai ver você, ele vai ver você aí, Gabriel. Vem pra aí, vem pra aí. Tinha no droga, Gabriel. WM. Ele dá no botão, ele tá no botão. Ele dá no botão, ele tá no botão. Ah, mouse. WM. Alknife, né? Nakar, tem mais bala. Mano, ele tá no motel aí, nessa porta do motel aí. Lá nesse motel. Baraca, baraca, baraca. Lá direita aí, aí direitinho. É dois, é dois, é dois, é dois. Onde é, onde é? Que porra. Aí ele tá no motel, no motel. 150, 150, o leite chinês ali do lado. Aí o outro agora... Galinha, joga pra ele, Lampião. Calma, Lampião, calma que tem mais um, calma que tem mais um. Vai assim não, vai assim não, vai assim não, Lampião. Volta, Lampião, volta, Lampião, tem mais um. Calma que ele tá exposto, eu consigo finalizar ele daqui, relaxa. Não dá pra dar bem que eu vou te dar a carca. Que carro você tá, você vendo? Eu tô falando moral aí, Gabriel. Porra, tá de roleplay, viado? Tá carro nove milímetros aqui, ó. Aqui, ó, pra cê ver. Eita, Gabriel. Eita, Gabriel, o cara tá ali na frente ali, pô. Me dá a mira, me dá a mira, Gabriel. Cadê a mira dela? Ah lá, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Passa carro, Gabriel, passa carro. Tá onde? Passa carro, Gabriel. Vamos morrer, não morrer, não morrer. Cadê o item? Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, ô, baraca. Aí, pra direita, aí, vamos lá. Ah, dos quatro x é foda, viu, viado. Dropei o x aí, irmão. Pega o x, ô, baraca. Tem que ser um pouco mais pra frente, mano, eu acho. Vai pra f... Aeeeee, garote. Não finaliza, vai colocar essa bala no dia, velho. No cu, no cu. Ah, ele entrou pra trás do bagulho, lá. Não, acho que ninguém vai pegar ele, não. Não tem, não tem mais ninguém com ele, não, pô. É, eu acho que não tem mais ninguém com ele, não. Manda que ele bota, ele vai achar... Ah, velho, vou lá pegar. Bota a mira, ele pode tirar. É um bote, porra, gastando bala da mira no bote aqui, velho. E tem espaço aí, espaço aí, Gabriel. É, tô vendo, tô vendo. Aham. É bote, é bote. Mata, porra, velho. Ele tem 5-5-6, velho. Ele tem 5-5-6, velho. Tô com 5-5-6, velho. Tem. Vem um pouco aí pra mim, aí. Tô com 5-5-5-6, aí. Eu amei isso tudinho pra pegar uma mini, velho. Vem. Valeu pra situação, KJ. Tamo junto, mano. Tô com 40-40, velho. É nois. Tô voando naquele bote. Vamos ver que eu vou pegar uns bote aqui, acho que tem coisa neles, velho. Eu acho que tem uma K no bote aqui, velho. O cara morreu logo que eu matei lá correndo. Nossa, a bomba vai cair em cima de mim, queira só? E quantos xílios alguém quer? Já tem, legal. Aí o cara é o bote aí, ó. O bote aí, ó, meu barato. Eu sou muito fofo, velho. Deixa eu atacar fogo nele. Tem um cara lá atrás. Tem um cara lá atrás. Tem um cara lá atrás. É a moreta, moreta. É a moreta, moreta. Não queira. É a Слич ela aqui. É isso, velho. É, também'! Como faça-se, velho. É que você luiam aqui, velho. Esse Aleluia! Quando eu vou pegar alguém, precisa do Sofa da Specialty em através da Relayola 곡. Esses? Mas eu vou pegar uma ta montando salto, mano? É a perdacha? Toma um na boca já Toma um na boca também Bora lá, tem dois pedras já, bora Eu que me jogo Mano, no meu serviço os caras Mandaram do intervalo pra pegar free fire O Raskin de chinês, quer apostar? Ó, olha o chinês lá, tá correndo lá O outro aí, o outro aí, na esquerda, na casinha da esquerda Aí, né? Não, aí, aí baraca, na casinha da esquerda ali Vai pra esquerda, vai pra esquerda E aí, na outra, na outra aí, ó Ai, 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 ai Iuuu Falei pro ligado, basta Ah, minhada Pávão, o Gabriel pô, o Gabriel aí, ó Calma, deixa ele tirar primeiro, depois salve ele Caralho eu te dou uma wm você faz isso comigo seu viado eu tô me curando só o viado eu tô me curando só o viado perdi não já tem é que eu me levanto Gabriel paga o balogado primeiro aqui peraí vamos lá pegar a wm pro lampinha vai na revêla aqui que acha que esse cara quer acho que vai na revêla aqui não tem como não mano rapaz não tem como não tô tua revê agora então tem como ou não tem pode roleplay calma na carroceria do carro que isso viado é só levar embora para a viagem por que ele adora para a viagem ali ó e aí 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 Se ele morrer com você. Morrer sem bala. Morrer porque é noob. Não, a WM do Gabriel é novinha e ele não sentou nenhum tiro pros caras. Dá pra mim que eu já matei 5 caras da WM já. Já matei 2. Tá vendo lá em cima do topo? Oh Baraka, tu sabe que diga minha atuação do 0.40 pro Lightpeed americano? Dia 19 ainda. Calma, calma, tira no Gabriel. Deixa eles confiar, deixa eles confiar, Gabriel. Calma, Gabriel, não atira não, deixa eles ruxar, deixa eles ruxar. Não atira não, Gabriel, deixa eles confiar. Eles estão matando o bot lá, ó. Vamos no safezinha, vai. Ó, safe pra fechar. Lá vem descendo no carro. Eles estão descendo de carro? Não. Deixa eles vim, deixa eles vim. 60. É por aí, tem um dos cor cento. São deles não, pôé. Eles mesmo, eles mesmo, eles mesmo. Ele já droparam lá? Retiro costa também, hein. Entrei para dentro do passo, né P? Ah, sei, fechou para lá mano, vamos logo, aceito logo, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai no ginásio mano, ali vai ser, vai ser uma treta da porra agora velho, não sei, vocês perceberem que vocês cairam aí, vocês não saíram até agora mano, toda partida, estou vendo o carro dele lá, olha lá, olha lá, olha lá, a montanha aqui na minha frente aqui galera Que? Caraca, morreu bem na hora mano, não, de novo Cara que mexeu, feira da puta Fala agora seu viado, fala agora Você roubeu meu kill seu merda Roubei seu kill kill seu viado Mano, juro para você, na hora que eu atirei no cara, o cara abaixou velho, cara sorte demais velho, parece que adivinha mano A gente estava atirando lá para o lado lá velho Vai vindo para safe, vai vindo para safe, vai vindo para safe Vai vindo para safe, vai vindo para safe Vai vindo para safe, vai olhando para eles Acho que foi do outro muro mano, não sei não Não, eles estão lá em cima lá, 3 anos de tempo, está a cara de novo Entra aqui no ginásio, vamos pegar esse terceiro andar, vem vindo O ginásio tem uma parte que é safe, sua parte do ginásio está safe Vai para o terceiro andar, vai para o terceiro andar Eu não estou safe mais po Tem os cara aqui embaixo, tem os cara aqui embaixo Vai tomar no cu, toma 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 na bala velho Ah, o cara abaixou mano Viado Vai para o terceiro andar de baixo aí ou, ou coisa Vamos para embaixo, isso . 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 Beleza, vamos matar embaixo, vamos matar a montanha ali, velho. Posso ir, posso ir, posso ir. Caralho, Gabriel já matou dois, já. Qual foi meu guerra? Tem mais um. Vem safe, baraca. Falta só um. Mano, três AWM na partida só, velho. Como é que pode um negócio desse, mano? Tinha que aprentar esse, mano. Três AWM, clã. Três. Caraca, viado, na moral. A partida foi muito top. Cima de vocês, cima de vocês. GG, galera, você merece o seu like. Seu likezão, baroto. Essa aí foi top, galera. Então vamos deixar o likezão aí que essa foi bolada, velho. Boladona. Meu Deus, irmãos. Que isso? Que partida, moleque doido.